Nos últimos dois anos, economizou-se 530 milhões de reais. Inicialmente, o compromisso firmado foi de economizar 360. Conseguimos economizar, na verdade, 530. E, além disso, apesar de estar fazendo essa economia, nós triplicamos o investimento e conseguimos manter a qualidade do serviço. Em alguns casos, eu acho até que tivemos um notável ganho de eficiência. Posso dar alguns exemplos para vocês. Nós tivemos uma diminuição da ordem de 15% no consumo de energia elétrica. Tivemos uma redução da ordem de 30% no consumo de água. As despesas com passagem aérea caíram por menos da metade. As despesas com correios também caíram para um terço do que era gasto anteriormente. Por quê? Através de uma melhor gestão dos contratos, através de contratos mais bem desenhados e através de um estudo mais racional da mão de obra terceirizada, eventualmente, ou, eventualmente, do consumo que se faz de matéria-prima. Publicava-se no Senado, diariamente, a ordem do dia, a pauta dos trabalhos, tanto o Senado quanto o Congresso Nacional. Com a mudança de lógica, publicamos em papel apenas o que vai ser deliberado naquele dia, e aqui está pendente de emendas. E o restante, deixando apenas na versão eletrônica, nós economizamos 8 milhões e meio de folhas de papel por ano. Isso dá 6 carretas de papel, ou 180 árvores. É claro, talvez esse detalhe, especificamente, do ponto de vista financeiro, nem fosse o mais impactante. Mas, do ponto de vista de responsabilidade e sócio-ambiental, e como um exemplo do que foi feito, de forma geral, de ganho de eficiência do Senado, eu acho que isso demonstra bastante a tônica da administração.